Oi, galera, oi de sempre aqui é o Marceira da English Experience com a nossa vigésima quarta aula do nosso curso de Reading and Writing, nosso curso de leitura e interpretação de texto. E agora nós vamos finalizando aí as nossas aulas de inglês intermediário e aí na próxima aula que a gente fizer, a nossa vigésima quinta aula, nós vamos partir então para o inglês avançado, né? Começando o inglês avançado, finalzinho de intermediário também, mas já adentrando aí no inglês avançado. Então preparem isso porque nós teremos fortes emoções aí. E só reforçando que esse material que você está vendo aí na tela, esse PDF, você consegue baixar direto lá no meu site, é só você procurar na descrição desse vídeo o link que vai te direcionar para o meu site. Você vai baixar esse PDF e você vai baixar também o áudio que nós vamos ouvir daqui a pouco. Tudo isso gratuitamente, sem precisar fazer fixa. Não sei se você quiser fazer fixa aqui, eu vou ficar muito feliz, não é mesmo? Mas não precisa, pessoal, é só se inscrever no canal e deixar esse like maroto aí no vídeo que eu já fico super mega e ultra giga power feliz, beleza? Estou contando contigo, hein? Mas sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, beleza? Vou dar um zoom aqui na tela porque muita gente assiste pelo celular e bora então começar a fazer a leitura do nosso texto, pessoal. Então, onde a maioria das pessoas procuram por uma nova novela. No caso, essa novela, se a gente for fazer uma tradução literal, não é essa novela de TV, seria um livro, uma leitura, uma literatura, um romance. Então, um livro. A gente pode traduzir assim, onde a maioria das pessoas procura por um novo livro. Então, eles normalmente procuram em uma biblioteca, em uma livraria ou no Kindle. O Kindle é aquele, tipo, um tablet da Amazon, né? Que é muito popular nos Estados Unidos. E como as pessoas publicam seus livros, suas histórias. Vou traduzir novelas como histórias, tá bom? Suas histórias which they've written, as quais eles escreveram. Então, ó, já consegue ver aí o present perfect, né? Na verdade, já está vendo o present perfect algumas vezes aí nos textos. Most writers send their novels to publishing houses. Então, a maioria dos escritores enviam as suas histórias para casas de publicações, para editoras. A gente pode traduzir assim, para editoras. Then wait for a letter of rejection. Then wait for a letter of rejection. Então, eles esperam por uma carta de rejeição. Nossa, que triste, né? Vai ser horrível essa sensação. Rejection. But now there's another option. A website called Wattpad, which allows people to read new books and post new work. But now there's another option. Mas agora existe uma outra opção. A website called Wattpad. Então, um site chamado Wattpad, which allows people, que permite pessoas to read new books, a lerem livros and post new work, e postarem novos trabalhos, né? Então, os escritores vão lá nesse site, publicam as suas histórias, as pessoas vão ler, vão comentar, vão avaliar, enfim. É uma forma dos romances, das histórias ficarem conhecidas. It's free, and it's changing the way we read, write, and publish books everywhere. Ó, it's free, é de graça, and it's changing the way we read, e está mudando a forma que nós lemos, write, escrevemos, and publish books everywhere. E publicamos livros em todos os lugares. Então, é uma revolução mesmo esse site. Wattpad began in 2006, and now has 10 million readers a month. Wattpad began in 2006. Então, Wattpad, o site, começou em 2006, and now has 10 million readers a month. E agora tem 10 milhões de leitores por mês. Lembrando que esse texto é de 2014, 2015, se não me engano. Então, provavelmente tem muito mais aí. For millions of new writers, Wattpad has become a fantastic opportunity to... For millions of new writers, para milhões de novos escritores, Wattpad has become... Wattpad se tornou a fantastic opportunity. Uma oportunidade fantástica to, né, no caso também. They can post their books chapter by chapter in any language. They can post their books chapter. Eles podem postar os capítulos dos seus livros by chapter, por capítulo. Então, eles postam de capítulo em capítulo in any language, em qualquer idioma. Language, and readers can post comments on their work. And readers can post comments on their work. E os leitores podem postar comentários sobre o trabalho deles. Como se fosse uma rede social mesmo, né? Several writers have gotten publishing deals with large publishers through Wattpad. Ó, several writers, então muitos escritores have gotten publishing deals. Conseguiram acordos de publicação, né? Ou seja, conseguiram acordos para publicar os seus livros, no meio físico mesmo, né? With large publishers through Wattpad. Com grandes publicadores, no caso, com grandes editoras, através, through, através do Wattpad. Então, o Wattpad é como se fosse uma vitrine, né? Então, grandes editoras ficam procurando livros, histórias que estão sendo bem avaliadas no Wattpad, que está tendo bastante leitor, e aí gostou daquele material, entra em contato com o escritor e aí fecha um acordo de publicação para poder produzir os livros físicos, igual vocês estão vendo aí atrás. Então, é como se fosse uma vitrine mesmo, que ajuda escritores pequenos, de todos os lugares do mundo. One writer is Lillian Carmine, who first posted... Ó, one writer is Lillian Carmine. Então, um escritor, um desses escritores, é a Lillian. Posted her novel, The Lost Boys, on Wattpad in 2010. Who first posted her novel, que postou pela primeira vez a sua história, The Lost Boys, né? No Wattpad, falei bem brasileira, no Wattpad, on Wattpad, in 2010, em 2010. Ó, in 2012, em 2012, she tried to publish it as a book. Ela tentou publicá-lo, no caso, The Lost Boys, a obra dela, as a book. Como um livro, contacted various publishers, ela contatou vários editores, and waited for several months, e esperou por muitos meses. That October, she received an e-mail from Random House, a famous UK publisher. Ó, that October, então, aquele outubro, no caso, outubro de 2012, foi quando ela começou a mandar esses materiais, né? Ela recebeu um e-mail de Random House, né? O nome de uma empresa, a famous UK publisher, um famoso publicador, ou editor, no caso. Publisher. Today, The Lost Boys is available in bookstores. Ó, today, atualmente, The Lost Boys, os garotos perdidos, is available in bookstores. Está disponível, está à venda nas livrarias. But Wattpad isn't only popular with new writers. Ó, but Wattpad isn't only popular with new writers. Então, mas Wattpad não é apenas popular com os novos escritores. Writers. Famous writers, like the Canadian writer Margaret Atwood, are fans, too. Famous writers, então, escritores famosos, like the Canadian writer Margaret Atwood, como a canadense, a escritura canadense Margaret, are fans, too. São fãs também, no caso, são fãs do Wattpad. Two. She believes it gives writers total freedom. She believes it gives writers total freedom. Ela acredita que isso, no caso, o site, dá aos escritores liberdade total. Freedom. They can use a false name, which allows them to be honest, and write about things which are really important to them. They can use a false name, eles podem usar nomes falsos, which allows them to be honest, o que permite a eles serem honestos, and write about things, escrever sobre coisas which are really, really important to them. Escrever sobre coisas que realmente são importantes para eles. Porque, às vezes, o escritor, ele escreve coisas que vende, mas não é o que ele quer escrever de verdade, o que ele sente. Então, meio que a editora força ele a escrever um tipo de livro, por ele ser bom, mas ele queria escrever uma outra coisa. Então, através desse site, ele pode usar um nome falso e escrever realmente sobre aquilo que ele quer, sobre aquilo que ele pensa. Wattpad is also for everybody, all over the world, rich or poor. Wattpad is also for everybody. Então, Wattpad é para todo mundo, all over the world, do mundo todo, rich or poor, rico ou pobre. If you have a computer, tablet or cell phone, you can write or read on Wattpad. If you have a computer, se você tem um computador, tablet, tablet or cell phone ou celular, you can write or read on Wattpad. Você pode escrever ou ler no Wattpad. Wattpad. There are no other costs. There are no other costs. Então, não há nenhum outro custo, beleza, gente? Então, esse... Ah, não. Ainda tem mais. Eu pensei que tinha acabado. Tem um parágrafo ainda. Bora continuar aqui. Do you need something new to read? Or do you have a story which you want to tell the world? Do you need something new to read? Você precisa de algo novo para ler? Or do you have a story which you want to tell the words? Ou você tem uma história que você quer contar para o mundo? World? Don't wait any longer. Don't wait any longer. Então, não espere... Não espere mais, né? Don't wait any longer seria... Não espere mais. Longer. Wattpad is out there and it's waiting for you. Wattpad is out there. Então, Wattpad está por aí. Está aí fora. And it's waiting for you. Está esperando por você. Agora sim, terminamos a nossa parte de leitura de texto e interpretação, tradução. Agora, vamos lá fazer as nossas atividades. Começando aqui pelo exercício 1, onde você tem que escrever verdadeiro ou falso, true or false, de acordo com a sentença, beleza? De acordo com o texto, na verdade, né? Você analisa a sentença e você diz se é verdadeiro ou falso aí, conforme está no texto, ok? Então, dê pausa aí no vídeo e vá buscando responder isso daí. Vamos lá, pessoal. Primeiro, Wattpad is a website for readers and writers. Então, Wattpad é um site para leitores e escritores? Sim, verdadeiro. True. Number two. You don't have to write in English on Wattpad. Você não precisa, você não tem que escrever em inglês no Wattpad. Verdadeiro. Você pode escrever em qualquer idioma lá. Número três. You can only read Lillian Carmine's book on Wattpad. Você só consegue ler os livros da Lillian no Wattpad. É falso, ela tem livros publicados já também, né? Ela conseguiu. Número quatro. Margaret Atwood thinks Wattpad is a great idea. Então, a Margaret pensa que Wattpad é uma ótima ideia. Verdadeiro. Ela adorou isso daí. Número quatro. Writers have to give their real names on Wattpad. Falso. Os escritores não precisam dar os nomes reais. E isso é uma das vantagens do Wattpad. Eles podem colocar nomes falsos lá. Número dois. Read the text again and answer the questions. Leia o texto novamente e responda as perguntas. Já tem um exemplo feito aí. Bora partir para as perguntas da atividade. Número um. How can readers help new writers with their work? Como que os leitores podem ajudar os novos escritores com os seus trabalhos? Bem, they... Deixa eu colocar minúsculo, né, gente? They can post comments about their work. Eles podem postar comentários sobre o trabalho dos escritores. Então, o cara publica a sua história e lá também tem a possibilidade dos leitores escreverem o que está achando do livro e tudo mais. No livro não, da história, né? Número dois. Which publisher was interested in Lillian Carmine's novel? Então, qual foi o editor ou o publicador que estava interessado na história, no romance da Lillian? Bem, foi The UK Publisher. Opa. O CH? Não, né, Ronaldo? Pelo amor de Deus. Random House. Então, foi o editor lá do Reino Unido chamado Random House. Número três, pessoal. Margaret Atwood likes Wattpad. Número três, pessoal. Which famous author likes Wattpad? Qual foi o autor, o escritor famoso que gostou do Wattpad? Ó. It was Margaret Atwood. Foi a Margaret Atwood. Que gostou. Número quatro. How does Wattpad offer writers total freedom? Como que o Wattpad oferece liberdade total para os escritores? Eles podem dar nomes falsos e escrever sobre coisas que eles gostam. Número cinco. What do you need to read or write on Wattpad? O que você precisa, então, para ler ou escrever no Wattpad? You need a computer, tablet, or cell phone. Só precisa disso. Internet, né, gente? Tem que ter internet também. Não pode esquecer. Beleza? Aqui acabou o exercício dois, bora para o três, que é o nosso parágrafo. Então, número três, ó. Write a biography of the writer Margaret Atwood. Então, escreva uma biografia da Margaret. Use the information below and research on the internet. Você vai usar as informações que estão aqui e você também, se você sente necessidade, você vai buscar informações extras na internet. Lembrando, gente, que essa é uma forma muito boa de você praticar, tá? Então, você pode escrever esse parágrafo. Se você quiser, você posta os comentários e eu vou escolher alguns para poder fazer a questão de dar um feedback. Mas vamos lá que eu vou te falar o que está escrito aqui, ó. Name, que é a Margaret Atwood, o nome dela. Occupation, profissão. Escritura de romances, poemas, TVs, programas de TV, né? And children's books, livro de criança. Nacionalidade, canadense, born, nasceu em 18 de novembro de 1939. Meu Deus, nem sei se ela está viva ainda nesse ano. Porque aqui é 2014, ela estava viva, né? Nós estamos em 2021, não sei. Pesquisem aí. Education, educação. Ela estudou na faculdade Vitória, em Toronto, e na faculdade Radcliffe. E também em Harvard University. Caramba, gente, ela. Primeiro romance que ela escreveu foi A Mulher de Edible, The Edible Woman, em 1969. E agora, ela mora em Toronto, lives in Toronto, continues to write, ainda escreve, e posts work on Wattpad, e posta os seus trabalhos no Wattpad. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo, beleza? Então, até o nosso próximo vídeo. Fui. Bye, bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri